Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E o Pagne Dorin, pessoal. Bom, hoje a gente vai fazer o exorcismo do Arcanjo Miguel para que vocês tenham uma entrada de 2020 maravilhoso. Tudo aquilo que está prejudicando você, que é externo, que não seja interno, ou também que seja interno, a gente vai pedir ajuda ao Arcanjo Miguel e, lógico, aos nossos irmãos acturianos. Eles são donos aqui desse pedaço da mesa multidimensional. Bom, o Arcanjo Miguel, ele é o anjo... Você sabe explicar direitinho quem é, né? Só um minutinho, cara. Ele está aqui arrumando as coisas. O Arcanjo Miguel, ele é um anjo de um exército que ele consegue eliminar todos os obstáculos e todos os demônios que estão no nosso caminho. Principalmente aquele demônio que a gente coloca nós mesmos na nossa cabeça, né? A gente acaba abrindo porta para esses demônios. E o Arcanjo Miguel, ele tem um trabalho muito forte com todas as linhas espiritualistas. As pessoas gostam de fazer o Arcanjo Miguel 21 dias para a gente quebrar contratos, né? Desfazer todos aqueles acordos que foram feitos em vidas passadas. Enfim, o Arcanjo Miguel, ele é um ser que tem uma egrégora dos Arcanjos Miguel, né? Que eles vêm aqui em auxílio à humanidade para que a gente possa ter uma vida mais tranquila e plena. Que não tenha tanta interferência. Se alguém aqui do Instagram, do Facebook, gosta do Arcanjo Miguel, fala Eu gosto! E eu separei quatro exorcismos. Na realidade, são dois exorcismos e uma oração muito forte que não é dos 21 dias. São orações mesmas do Arcanjo Miguel que a gente vai fazer hoje na mesa multidimensional para ajudar a quebrar todas aquelas coisas negativas na vida de vocês. Encantos, olho gordo, inveja. Aquelas pessoas que não estão alinhadas na luz que querem ficar prejudicando a gente falando mal e etc e tal. Dorinha, agora você quer falar do Arcanjo Miguel? Pessoal, eu estou aqui com a mesa cósmica cigana, tá? Estou aqui com a mesa cósmica cigana com os dois baralhos. Estou falando do Arcanjo Miguel? Com os dois baralhos. Estou explicando aqui que também a gente está iniciando com isso aqui, com a proteção porque a mesa cósmica cigana é uma irmã da mesa dos acturianos também porque tudo veio através da mesa dos acturianos. E esse final de semana a gente está aí dando um curso para vocês aí. Então eu estou falando sobre ela porque eu estou trabalhando com ela hoje. Vocês estão vendo só a da Karen, mas a mesma coisa porque ela está aqui também. Está chapiscando aqui. É que ela é enorme aqui, entendeu? Não, mas dá para colocar a câmera. Ela é enorme. Olha, essa é a mesa do Dorinho. Ela trabalha com o trabalho, com a espiritualidade, com a família, prosperidade, guardião, relacionamento, vidas passadas, amigos, magia, saúde nesse canto e o centro que é você. Ela trabalha também com a radiestesia, né? Eu ensino a energia das cartas na base da radiestesia. O quântico que eu ensino a trabalhar com o baralho. Ensino a trabalhar com a leitura da bola de cristal. E também as moedas. E vou ensinar também o gradeamento com os grãos, com as ervas, com os cristais, com essa mesa. Então, vai ser uma mesa realmente para estar ensinando vocês, para quebrar as magias junto aí com vocês também. Agora, fala do Arcanjo Miguel. Olha, gente, Arcanjo Miguel, o que eu tenho para falar para vocês é que ele está sempre junto com a gente, batalhando. Ele não importa a sua religião. Arcanjo Miguel, ele está junto. Ele não está separado de ninguém. É uma energia maravilhosa que está junto da gente. É uma energia pura. E ele vem, o que é bonito é assim, todo mundo que você fala, Arcanjo Miguel é uma maravilha. Meu guardião trabalha com o Arcanjo Miguel. E ele fala assim, que eu faço alguma coisa que não devo, ele chama a atenção. Então, eu nem tenho palavras para falar o tanto que eu trabalho junto com o Arcanjo Miguel. E vim aqui, eu sugeri para a Karen, falei, Karen, Arcanjo Miguel, a gente fez um programa de Arcanjo Miguel, do exercício de Arcanjo Miguel, faz dois anos. A gente estava na TV NoPlay, não foi, Karen? Foi. Na TV NoPlay. Um abraço aí, o pessoal da TV NoPlay. E começou todo mundo pedindo, pedindo, pedindo. E a Karen, como está com a mesa nova dela, está com os decretos maravilhosos de Arcanjo Miguel, eu sugeri isso para ela. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou começar agora. O pessoal do Instagram, daqui uns 10 minutinhos, eu vou ter que encerrar, porque eu estou com muito pouca bateria. Eu esqueci de carregar meu celular. Então, vocês migrem lá, ou para o Facebook, ou para o YouTube, tá bom? Do TV Galáctica. Então, vamos lá. Eu vou iniciar a mesa e a gente começa com o exorcismo do Arcanjo Miguel. Ah, peraí, deixa eu fazer uma fofoca para vocês. A Karen, gente, é terrível. Todo mundo que passa, assim, alguma energia, ela fala assim, oh, você vai fazer o Arcanjo Miguel 21 dias. Não tem jeito. Lição de casa. Lição de casa direto. Olha, contei seu segredo. É que quando eu atendo os pacientes, quando eles estão muito encrencados, eu peço para fazer os 21 dias do Arcanjo Miguel, que é até bom, porque a pessoa está usando do seu livre-arbítrio para quebra de contratos, né, de associações, tudo aquilo que não vibra na luz de Cristo. Então, vamos lá. Nós somos seres divinos, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seres no frente da Terra para calibrar todos nós aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Somos firmes em nosso propósito divino e sei que existe equilíbrio entre nossa alma e Gaia. Firme em nosso propósito que está localizado em nosso cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao nosso redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, bem-amado às regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Actuos. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o nosso Cristo interno para que a verdade cósmica se aline no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e nossa Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos nós que estamos aqui nessa live para ativar a nossa merca, dar acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. E o amparo do plano espiritual acturiano, Deus Pai e Mãe e Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Então, vamos lá. Pessoal, pensem naquela situação que está ruim, que vocês percebem que pode ser uma invasão, um intruso que está obsediando a energia de vocês. Peguem um copinho de água. Se quiser, podem pegar cristais de quartzo, que é muito bom. Ou seus organites também, porque a gente vai dar um upgrade nos organites de vocês. Estou aqui com os nossos. Pegue sua pirâmide, ó. E a gente vai agora fazer o exorcismo do Arcanjo Miguel, tá bom? Eu selecionei aqui alguns. A gente vai compartilhar os e-books. Aí eu deixo os links nos descritivos aqui no YouTube do meu canal e do TV Galáctica, Sudorim Subir, né? E vocês só cliquem lá e vocês podem baixar todos os e-books que estão atrasados das outras lives e dessa live também. Tá bom? Então, vamos começar? O único que vocês precisam é ficar prestando atenção. Como o trabalho dos acturianos é atemporal, vocês podem estar assistindo hoje, se precisar amanhã, por 21 dias, 28 dias. Vocês vão fazer de acordo com o que vocês sentirem. Não existe regras, tá? Só existe a conexão que vocês querem dentro do coração de vocês. Então, vamos lá? Quando eu falar eu sou, é vocês também, tá? Eu sou o poder do príncipe dos arcanjos, o arcanjo Miguel, dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Toda energia destrutiva, linha de força negativa, toda obsessão, tudo que é menor que a perfeição que tenha, tenta me impedir de seguir o meu rumo. Livre-me do assédio das vibrações dos seres que não são de luz. Pelo poder solar da chama do arcanjo Miguel, a lorrinha estreia, eu sou comandando, ó, seres que não servem à luz, afastai-vos do meu Cristo. Afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do meu Cristo. Para que eu possa viver dentro da lei e do meu verdadeiro ser. Em nome do arcanjo Miguel, eu sou o cravando no peito, eu sou o cravando no peito, eu sou o cravando no peito. A cruz azul do infinito amor e proteção do arcanjo Miguel. E aonde quer que eu esteja, esta cruz está brilhando como um sol. Afastando de mim qualquer ser, vibração, condição ou coisa que deseja se apoderar dos meus corpos ou de minha energia e consciência. A partir de agora, eu sou o portador da cruz da chama azul do arcanjo Miguel. E essa cruz será vista por qualquer ser. Quanto àqueles que me assediavam pelo poder do arcanjo Miguel, lorrinha estreia, eu sou o comandando que os anjos da chama azul os levem, levem, levem agora de toda a volta do plano astral. Qual ferramenta a gente precisa? Ok, aqui pediu para dar um upgrade no DNA de vocês, tá bom? Nós somos seres de luz, filhos de Deus, Pai e Mãe, ativando em todos nós aqui dessa live a matriz divina, reconectando nossa alma, nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio às áreas do nosso DNA divino. Ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz, experimentando o campo quântico ativo, o nosso novo estado de ser. Qual outra ferramenta? Perfeito, aqui é para a gente mudar um pouco, né? A gente meditar um pouco sobre o que a gente está fazendo na nossa vida e melhorar nossas incompreensões. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, Pai e Mãe, regenerando em todos nós aqui dessa live nossas atitudes, incompreensões e perfeita luz do Criador. Transmutando e equilibrando o nosso ser. Qual outra ferramenta? Pedindo paz. Nós somos seres de luz, divinos, filhos de Deus, Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser. E em nome e com a autoridade da presença divina do eu sou de todos vocês aqui dessa live. E pelo poder do fogo sagrado Shekinah, apelos bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que irradiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos vocês aqui dessa live. Qual outra ferramenta? E agora fechou! Isso quer dizer que muitas pessoas aqui estão precisando realmente desse exorcismo. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser e luz divina, abundância e cura. Quer falar alguma coisa? Pessoal, vocês sabem que eu estava vendo aqui os cuidados no uso das palavras. Neste mundo, nada que fazemos realmente se perde. Tudo, de alguma forma, contribui para a nossa evolução. Uma experiência são agradáveis, outras extremamente dolorosas. Porém, todas nos enviarão. Isso implica, em primeiro lugar, a atitude de gratidão perante a vida, saber agradecer e reconhecer que Deus está presente e que todas essas coisas seguem em um plano e possuem seu propósito. Isto mais uma das maneiras pela qual a nossa fé se expressa. Então, é por isso que eu pedi para ela, Arcanjo Miguel, para ter a fé e o dom da palavra também. Segundo ensinamento. Nós, a ter o olhar atento para não perder nenhuma lição, nenhuma oportunidade de crescimento, não deixar passar nenhuma porta que se abriu, onde houver um espaço, por menor que seja, para nós aproximarmos o Pai Maior, devemos considerar uma manifestação que se manifesta as possibilidades, desenvolvimentos, seja na matéria e nas emoções ou no espírito, que saibemos aproveitar. Tudo o que se apresenta à nossa consciência nos empodera para o bem atual, na realidade. A força em nossas mãos, a qual a capacidade e a capacita a nos concretizar sonhos que animam nossas imaginações. Para isso, deve-se superar reclamações e lamentações, vitimismo, poder existir muitas razões para derramar lágrimas, porém, após limpar a alma, isso é preciso olhar para a frente e caminhar, e que nem sempre é apenas mais um passo. A espiritualidade não é somente aquela realizada no interior do templo. A verdadeira escola é a própria vida, é diante das graças e das dificuldades que podemos pôr em prática verdadeiramente as lições que aprendemos. Que todos nós saibamos assumir as responsabilidades sobre nossa própria história. Somos nós mesmo personagens principais desse trama. E quando assim fizermos, tenha consciência e certeza que toda a energia dos arcanjos, toda a energia do espiritual, toda a energia dos arcturianos, toda a energia que estão em vocês, tudo depende de vocês. Da frequência que vocês aceitam, por exemplo, o exorcismo de Arcanjo Miguel dentro da casa de vocês, sentindo que, a partir de amanhã, esse maravilhoso exorcismo que eu babo quando a Karen lê, gente, não é puxando o saco não, mas ela é porreta nesse ponto. Limpa a nossa casa, que hoje nós decidimos fazer em casa, porque esse exorcismo a gente está repartindo com vocês, nós estamos dentro da nossa casa e abrindo nossas portas da nossa casa para vocês, assim como nós pedimos licença para entrar dentro da casa de vocês. Graças a Deus. Ok. Bom, eu resolvi fazer o exorcismo do Arcanjo Miguel porque, assim, nós temos a TV Galáctica e aqui a gente está para compartilhar informações. E muitas pessoas interpretam o nosso trabalho, a nossa ação, de uma maneira muito desagregada, desassociada. Nós temos vários parceiros e volta e meia a gente recebe e-mail de outros canais reclamando por que você colocou fulano de tal e fulano de tal, essa pessoa não está na luz. Gente, quando a gente está aqui para falar da luz, para levar a palavra para vocês, para ajudar vocês a expandirem a consciência, isso não quer dizer que a gente é dono da verdade. Mas, em hipótese alguma, a pessoa pode ficar jogando... Como é que fala? Como se a verdade dela fosse a verdade única e comece a entrar num julgamento muito desagradável e julgar mesmo, de atacar as outras pessoas. E o nosso propósito aqui da TV Galáctica é, sinceramente, ajudar vocês. É uma missão que os seres pediram. Então, às vezes, tem gente que se exausta, fala que a gente só pensa em dinheiro. Em nenhum momento a gente cobrou, pediu para vocês dinheiro. A gente quis vender os japamalas, mas nós estamos vendendo como se vende um produto normal para que ajude, sim, a gente ter um estúdio melhor para vocês, para a gente poder empregar esse dinheiro. Mas se também não quiser ajudar, não tem problema. A gente não é desimista, a gente não pede dinheiro para ninguém. Quem banca a TV Galáctica é eu e o Dorinho. Mas também a gente não está jogando na cara. Mas é que eu acho muito chato as pessoas que se dizem da luz ou canais que se dizem da luz que qualquer movimento que a gente vá fazer, eles criticam, falam que a gente está errado, que não é assim que se faz. Então, a gente resolve fazer um movimento de meditações coletivas. Aí tem canais que falam que não pode porque a gente vai acabar agredindo o lado escuro. Então, tudo que a gente faz, lógico, tem um peso e uma medida. Mas se a gente está aqui para passar informação, se eu estou aqui terça-feira, 8 horas da noite, com vocês, não estou com a minha família, não estou com a minha filha, não estou fazendo uma academia, eu não estou viajando, eu não estou fazendo coisas para mim, estou aqui fazendo porque os seres pediram e também porque eu amo o que eu faço. Então, eu acho que é muito desconexo as pessoas dizerem que são servidores da luz. Então, a gente resolveu fazer o exorcismo do Arpão de Miguel porque a gente tem colegas aqui dentro da TV Galáctica que a gente sabe que estão sendo atacados por pessoas que se dizem que são seres da luz. Para mim, eu vejo como a outra maneira. Eu falo mesmo, para mim, é inveja. Eu tenho um amigo também que está com um trabalho maravilhoso com os actorianos que também está sendo atacado por pessoas que se dizem que são da luz. A pessoa está fazendo o seu trabalho, largou sua família, fica em cima de um avião para cima e para baixo, levando as câmeras actorianas. Ele já não sabe nem mais o que é a família, ele está se doando, treinando pessoas para que esse projeto se espalhe para o amiguinho vir aí falar que você está fazendo uma seita. Isso não é verdade, gente. Nós estamos trabalhando e eu acho absurdo alguém vir julgar e apontar o dedo para quem está aqui dando a cara a tapa. Eu e o Dorinho, a gente tem telefone no GC que hoje aqui não está com o telefone. A gente tem um espaço holístico onde a gente dá cursos, atende pessoas porque nós somos terapeutas, a gente tem nome, tem CPF. Então, assim, a gente é muito transparente e eu resolvi fazer realmente o exorcismo junto com o Dorinho porque está demais as pessoas agredindo umas às outras. E eu estava outro dia também no seminário da Fátima Moral e chegou uma moça de uma outra mesa e disse que a pessoa que canalizou a mesa pediu para todos os terapeutas fazerem sete dias porque eles estavam sofrendo ataques. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo de ficar julgando, apontando o dedo e não fazendo nada porque vocês têm que prestar atenção. quem está fazendo, quem está fazendo o movimento, quem está dando a cara a tapa e quem se diz espiritualista e não faz nada. Fica só pedindo like no Facebook e no YouTube. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar mesmo, vocês sabem que eu falo, não é à toa que eu falo muito, sou comunicadora, já fui expulsa de grupos porque eu falo mesmo, o que é certo é certo, não estou julgando, eu estou apontando o que está acontecendo, não estou falando quem são as pessoas. Então, por isso, a gente resolveu fazer o exorcismo do Arcanjo Miguel para fortalecer vocês e fortalecer toda essa galera que realmente trabalha, põe a mão na massa, quer curar, quer ajudar, quer implantar, que trabalha com terapias, que trabalha com curas, com curas vibracionais e que não merecem o trato que estão fazendo com a gente. Então, se realmente as pessoas estão na luz, a gente tem que se unir, tem que unir forças, não competir, achar que o seu canal é melhor que o nosso ou não é. E vou deixar um adendo aqui, estão querendo fazer strike, sim, no TV Galáctica, tirar o TV Galáctica do ar, a gente pode tirar, a gente faz de novo, não tem problema nenhum porque a gente não está atrás de like, a gente está atrás de trazer conteúdo para vocês. Então, por isso que a gente resolveu fazer o Arcanjo Miguel. É um zabafo que eu estava já engasgada há muito tempo e eu resolvi falar. Então, vamos prestar atenção quem realmente está trabalhando, dando a cara a tapa, está se matando aí para ajudar as pessoas, porque tem muita gente aí ajudando. E tem muita gente aí que só faz barulho e não faz nada, só quer like e seguidores. Eu posso dar um adendo, antes? Pode. Olha, o bem versus o mal. O mal, na verdade, é o bem disfarçado. Vou lhe explicar conforme as orientações dos espíritos de luz e os seres de luz também e os seres humanos também. Somos ainda tão imaturos para entendermos as grandes verdades do mundo, iluminados, que foi necessário nos mostrar o mal para reconhecermos o bem. Reparem que nós só aprendemos através de sentimentos e acontecimentos contrários, pois nós precisamos viver na ausência da luz, nas trevas, para reconhecermos a claridade da luz. Precisamos passar pela dor para dar valor à saúde e para passar pelos sentimentos de raiva, de ódio, para vir ao amor dos sentimentos, do rancor, das mágoas, para aprendermos a perdoarmos. Isso acontece porque para o ser humano buscar ele primeiro tem que ser perder. Observe que ninguém procura estudar, por exemplo, a mediunidade ou que seja o que nós estamos passando, a espiritualidade, a apologia, levando para dentro da casa de vocês. Conhecimento. se não estiver causando alguns transtornos, ou seja, se não estivermos pedindo, não vamos procurar. Saímos do lugar aonde estamos até o nosso cérebro demonstrar isso, pois é nosso lado direito que comanda o nosso lado esquerdo e o lado esquerdo que comanda o nosso lado direito. Outra forma disso é a seguinte frase, toda luz tem uma sombra. bem, através dessa, desses ensinamentos sugerão outras reflexões. Eu vou falar desses outros reflexões daqui a pouquinho, porque eu só quis dar esse adendo porque eu acho que combina bem aí. Pessoal do Instagram, eu vou ter que me despedir de vocês porque está acabando a bateria aqui, então vão lá para o YouTube ou para o Facebook, tá bom? Beijo para o pessoal do Instagram. Olha, inclusive a Valkyria aqui é não. É. A Valkyria é lá do YouTube, Moreno. Não devemos que acabem com a TV Galáctica. A cara de esses ataques são para baixa frequência de quem está ajudando muitas pessoas como vocês. Estão ajudando. Continue firmes, vocês são maravilhosos. Vejo muita pureza em vocês. A gente tem aqui uma galera muito legal que realmente é comprometida com vocês e responde. Quando eles não fazem ao vivo como eu e o Dorinha a gente faz porque não são daqui desses estados, toda vez que liga a TV o programa deles, eles estão ao vivo respondendo vocês, compartilhando, ajudando. Então, são pessoas comprometidas que querem realmente ajudar, trabalhar. Então, vamos olhar, vamos começar a prestar atenção quem realmente está trabalhando, quem realmente está fazendo movimentos, quem realmente faz. porque às vezes não é só quem está na frente da câmera que está fazendo movimento, mas você pode estar na sua casa fazendo um reiki à distância, ajudando as pessoas. Engraçado, né, Dorinha, que sempre tem pessoas que ficam pegando pacientes, aqueles pacientes bem complicados e eles mandam para quem? Para mim, para o Dorinha. Por que será, né? Está cheio de gente aí famoso que fica mandando esses clientes para a gente. Então, vamos prestar atenção mais, né? Menos ego e mais ação. O ego negativo, estou falando. O ego que quer se exibir, quer ser alguém. A gente tem que compartilhar isso, porque o ego também é importante, né? Não vou lutar nesse debate. O Magnei está falando aqui. Essa nave não cai. Mas se cair, a gente põe de novo no ar. TV Galáctica 2. Então, vamos lá. Divino anjo da luz, anjo da espada azul, vem a mim, quando eu falar a mim é para vocês, tá bom? Então, vou começar. Divino anjo da luz, anjo da espada azul, vem a mim, necessito da sua ajuda. Chamo-o com amor. Apareça agora e corte com sua divina espada azul todo pensamento negativo que tente se aproximar de mim. Corte toda energia negativa que possa estar ao meu redor que eu, livre de qualquer força destrutiva, possa crescer em autoconfiança, paz e amor. Para quem quiser agora, faça o sinal da cruz. Aqui está pedindo. Divino arcanjo Miguel, que eu possa sair triunfante no combate contra todas as tendências negativas. Que eu possa obter a vitória na batalha contra o mal. Que eu sempre cresça em poder e força. Que só o bem me toque e que eu seja um guerreiro que luta pela luz. Que eu possa me converter num vencedor e trazer ao mundo a mensagem do amor. Que o divino mestre me acompanhe na jornada terrestre para que o bem em mim seja sempre triunfante. Que eu seja transmutado, purificado e elevado para ser o filho de Deus que Deus deseja. Arcanjo Miguel, que sua espada azul seja minha companheira. Quero empunhá-la e percorrer os caminhos do mundo com a segurança de quem está protegido pela força do bem. Amadíssimo Arcanjo Miguel, peço que me proteja nas energias negativas do plano astral. Corte com sua espada azul toda influência negativa que chegue perto de mim. Quero ser livre, reivindico o meu direito de viver em liberdade física, emocional, mental, espiritual e multidimensional. Arcanjo Miguel, que sua proteção me acompanhe sempre, acordado ou dormindo. Na vida e na morte, no inverno e no verão, ao amanhecer e ao entardecer. Arcanjo Miguel, solicito sua proteção agora para sempre que assim seja. Qual ferramenta a gente precisa? Olha que pediu uma grande transformação para todos nós aqui, inclusive que até para mim. Nós somos seres divinos, filhos de Deus, pai e mãe, transformando no fogo sagrado, chequinar tudo o que necessita ser modificado em todos nós aqui dessa live para a nossa liberdade plena, entrando no fluxo do divino do Criador, reconectando com a nossa essência divina para realizar nosso propósito de vida. com a outra ferramenta e encerrou. Isso aqui foi mais rapidinho, então é um sinal que a gente já está se libertando aí. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando a Turiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe que seja reescrita sobre a luz Cristo e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorinho, quer falar alguma coisa? É, ó pessoal, vou pegar na mão da Karen, vou pegar na mão de cada um de vocês para ajudar a TV Galáctica, vamos compartilhar, vamos levar isso para dentro das pessoas, dos seus amigos, de todos que estão aí do lado de vocês, olha, a minha mão esticada para vocês, a outra mão da Karen está aqui esticada para vocês, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos, tem um amigo dentro da casa de vocês que está precisando, eu vou dar um outro adendo aqui que eu vou continuar com aquele trechinho, eu vou falando devagarzinho entre o bem e o mal, para vocês entenderem, houve série que ninguém procura estudar, por exemplo, desculpa, até o nosso cérebro demonstra isso, pois o nosso lado direito, né, que eu já tinha falado, e o nosso lado esquerdo, né, que depende de um lado e do outro, como o bem e o mal, não, direito ele é mais espiritual, não, não é isso, eu estou falando pelo que está a reflexão aqui, entendeu, a reflexão que foi escrita e mandada e esquerda mais racional, entendeu, Deus criou o bem, ele não criou o mal, porém, da mesma árvore que nasce o bem, também nasce o mal, pois somos criaturas divinas, que por não sabermos utilizar os dons divinos, criamos o mal, e agora os dois convivem lado a lado, mas todo filho que se arrepende, poderá retornar ao caminho do bem, pois só este é eterno, com o eterno e o seu criador, ou aquilo que você acredita, lembre-se, também, que o mal é um bem necessário, pois da mesma árvore que nasce o bem, né, como eu disse, e nasce o sofrimento, é um mal necessário, o sofrimento, nesse momento, gente, vocês, que às vezes, atrai para a casa de vocês, porque, você fala assim, olha, o meu ex, ele não para de mandar mensagem, de curtir minhas coisas no Instagram, a minha ex também, olha, são coisas, detalhes pequenos, que entram dentro da sua casa, por exemplo, meu ex, ou se não, você fala, ai, meu filho, esse ano, será que ele vai ser mal que nem o ano passado? Não, meu filho vai ser ótimo, vai me dar orgulho, então, você tem que pensar positivo, seu marido chega nervoso, sua esposa chega nervosa, você fala, não, hoje não vai ter briga, porque você está abrindo a porta para o bem entrar dentro de vocês, é que nem a gente, nós estamos aqui, no TV Galáctica, levando o bem para dentro de vocês, e não deixando o mal entrar dentro da nossa casa, por isso que decidimos fazer dentro da nossa casa, o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel, então, vamos lá, outra oração, eu vou pular para essa aqui, contra todo o mal, então, vamos lá, Espírito do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade, Imaculada Virgem Maria, Anjos, Arcanjos, Santos do Céu, descem sobre mim, por favor, purifique-me, Senhor, molde-me, a nossa cachorrinha, Senhor, molde-me, encha-me com você mesmo, use-me, banir todas as forças do mal de mim, destruí-los, desvanecê-los, para que eu possa ser saudável e fazer boas ações, traz ela aqui para o pessoal ver, banir de mim todos os feitiços, feitiçaria, magia negra, malfeitor, gravatas, maldições, mal olhado, infecitações diabólicas, opressão, posse, tudo que o mal e pecaminoso, ciumenta, perfídia, inveja espiritual, psicológica, moral, diabólica, queime todos esses males no inferno, para que eles nunca mais me toquem, e novamente, a qualquer outra criatura do mundo inteiro. Eu ordeno e proponho todo o poder que me molestar, pelo poder de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, através da intercessão da Imaculada Virgem Maria, para me deixar para sempre, ser consigno no inferno eterno, onde eles serão obrigados por São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nossos anjos da guarda, e onde eles serão esmagados sobre o calcanhar da Imaculada Virgem Maria. Assim é. Os arcturianos, eles transmutam tudo. Para mim, jogar lá no inferno é complicado. Então, vou dar um adendo aqui. E que os arcturianos, joguem uma frequência para que seja transmutada essa energia em luz, paz, amor, e regeneração planetária. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, aqui deu uma ferramenta muito legal, que não dá faz tempo. Que é os arcturianos falando que vocês vão conseguir essa graça. Vamos lá. Nós somos seres de luz divino, equilibrando e ativando em todos nós aqui dessa live, o eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica, ativando as frequências da sabedoria e da bem-aventurança na nossa linha da vida, em toda a ordem do Criador. Qual a outra ferramenta? E agora fechou. Olha que coisa linda. Parabéns para todos. Nós somos seres de luz, seres divino, entregando este trabalho ao comando apuriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Você quer ler o baralho, Dery? Gente, olha só que maravilha. Aqui, ó. Ó, a gente trouxe vocês para dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Essa daqui é a Clarinha, que ela está comigo, vai fazer sete anos. Essa daqui é a Yumi, vai fazer quatro anos que está com a gente. São duas pessoas maravilhosas. A Clarinha, gente, é aquela que vocês veem no vídeo, recebendo o reiki com hormonite, com os cristais, energia das ervas. Inclusive, eu vou estar dando umas dicas no curso da Mesa Cósmica Cigana de Sábado, sobre os pets. Algumas pequenas dicas aí, para vocês poderem saber como amar mais do que eles amam a gente. Eu tenho uma coisinha para falar. Está aqui. Eu tenho que segurar. Ó, essa daqui, ó. É a cara da mãe dela. É a cara. Ó, aqui, ó. As duas marias chiquinhas, ó. Ela é toda doida, 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 doida. Mas acontece, né? Ela disse que é chilena, para mim. Às vezes, acontece isso. Gente, é com o amor em Arcanjo Miguel que as portas se abrem. Peço que vocês agora, peça, peça, Arcanjo Miguel, três coisas que vocês querem na vida de vocês. Para que isso aconteça com o seu merecimento. Com a energia de Deus, com a energia de Arcanjo Miguel, com a energia da luz dentro da casa de vocês. Esses desejos serão cumpridos. que você tem que ter fé naquilo que você está pedindo. Será uma promessa para Arcanjo Miguel. Tá? E Arcanjo Miguel, ele paga conforme seu merecimento. Conforme você está deixando Arcanjo Miguel entrar dentro da casa de vocês. Conforme sua fé. Se você não tiver muita energia, ficar preocupado com as coisas, não adianta. Arcanjo Miguel, a minha direita. Arcanjo Miguel, que me abençoe. Arcanjo Gabriel, a minha esquerda. Arcanjo Rafael, as minhas costas. De modo com que suas asas me livrem de todo o mal. Arcanjo Miguel, a minha frente para abrir as estradas em mim e a glória do Senhor. Que agora entre dentro de vocês com esses quatro Arcanjos, protegendo vocês dos quatro lados, protegendo vocês e levando os pedidos e a energia de amor. Porque o amor está aí, dentro de cada um de vocês. Eu, além... Olha, gente, ainda, eu vou ver se consigo lá buscar o filho mais novo nosso, é um bebê. Eu vou ver se consigo achar ele. Enquanto isso, a Karen vai conversando com vocês. Vou buscar meu bebê. Então, vamos lá. Olha só. Contra Satanás e os anjos rebeldes. Vamos lá? Forte isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Teu reino vem. Tua vontade será feita, na terra como no céu. Dás-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdona-nos as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos ofende. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defenda-nos no dia da batalha. Seja a nossa salvaguarda contra a maldade e as armadilhas do diabo. Que Deus o repreenda, oramos humildemente e o façamos o primeiro, o príncipe da hóstia, desculpa, o príncipe da hóstia celestiais pelo poder de Deus lançado no inferno, Satanás e todos os outros espíritos malignos que ordenam, que andam pelo mundo procurando... Ixi, meu computador deu pau aqui. Bom, acabou aqui, está no meu computador. Gente, no meio do negócio deu... Enquanto ela vai ali, pessoal, esse aqui é o Spock, esse aqui é o Spock, eu dei de presente ele para a Karen. Na verdade, nós adotamos ele no dia do aniversário da Karen. E eu sou muito esperto, eu já queria esse cachorro danado, ele é terrível, ele só tem três meses, agora três meses e quinze dias, porque ele chegou, tem quarenta e cinco dias que ele chegou aqui. É um rapazinho terrível, come todos os chinelos da casa, mas ele espalha amor, gente, ele espalha amor. Você acorda de manhã, parece ursinho, ele vem morder o seu dedo, olha só que coisa mais linda aqui, três meses, é um ursão. E ele abraça você, é todo amoroso, ele é um cachorro que ficou com muito medo das coisas. Dizem que ele era judiado, né? E agora, ele está aqui, com esse amor, é o nosso filho, querido, Spock. Gente, peraí que está voltando. Opa, o que foi? Ele pulou, ele pulou, é que aqui, gente, é tudo ao vivo, você vê que o nosso filho, já foi às três, viu o que estava acontecendo, aqui a família é assim. Doni, fala aí alguma coisa que eu preciso ouvir. Não, vamos lá, gente, primeiramente, nós temos que ter gratidão, sabe? Nós temos que ter gratidão pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas que vêm acontecendo dentro da nossa vida. Uma oração de conexão a Deus com vocês agora. Eu sou um ser eterno, habitando um corpo, eu sou um Deus, manifestando em formas humanas, feita para a perfeição, eu sou um ser eterno, habitando um corpo físico, eu sou um Deus, manifestando em forma de humano, feito para a perfeição, eu sou um ser eterno, habitando um corpo físico, eu sou um Deus, manifestando em forma humana, feito, 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 para a perfeição, tudo que vem a mim com alegria, leveza e amorosidade, ele é transformado em luz, onde nós entramos dentro da casa de vocês e levamos essa luz com muito amor, com muita alegria, com muita paz, com muita aceitação, porque, às vezes, nós temos nossos choros, o nosso choro por dentro, compulsivos, inesperadamente, sente-se, seja zangado, deprimido, triste, ou muito infeliz, são as mínimas provocações e emoções ao soltar, muitas vezes, a pressão, ou a emoção, condicionada, são sentidas no chakra do coração, no centro do peito, e que não deve ser confundido com o coração localizado, à esquerda do chakra do coração. A gente pede a você que não pense que essas energias de você não conseguir levantar dentro de manhã, dessa energia de você ficar travado, dessa energia de você não querer fazer nada, isso é só espiritual. Isso também precisa de você, da sua consciência forte, em tudo que a gente procura passar para vocês. E não é orgulha nenhuma você estar onde você está hoje, porque a energia de Deus está cada vez mais perto de vocês. Bom, eu vou, então, repetir a segunda... A gente fez o Pai Nosso, então, eu vou, de novo, voltar lá, tá bom? Santo Senhor, Pai Todo-Poderoso, Eterno Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que, de uma vez por todas, consiga aquele tirano caído e apóstolo, as chamas do inferno, que enviou o seu filho unigênito ao mundo para esmagar aquele leão que ruge. Acelere-se ao nosso pedido de ajuda e arrebate-se da ruína e das garras do diabo do meio-dia, minha família, meus amigos e todos os feitos, a sua imagem e semelhança. Ataques e terror, Senhor, na besta agora, destruindo sua vida. Não, sua vinha. Encha seus servos com coragem para lutar bravamente contra aquele dragão reprobo. Deixe a sua mão poderosa expulsado de seus filhos. Especialmente, agora fale o nome da pessoa que está precisando disso. Podem falar o nome de todo mundo que vocês acharem que necessita. Então, ele não pode mais manter cativo a pessoa que lhe aprove fazer a sua imagem e redimir através do seu filho. E reina comigo na unidade do Espírito Santo, Deus para todo e sempre. Acho que acabou. Isso, acabou. Qual a ferramenta que a gente precisa. Eu continuei onde a gente parou, tá bom? Deu diretão aqui. Vamos lá. E aí, a gente encerra. Você quer ler o baralho? Deixa eu só fazer aqui o deck. Não, pode fazer. Nós todos somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Ainda bem que o computador não morreu, né? A gente depende das coisas aqui. Então, o último é contra todo o mal. Então, vamos lá. É o último. É tudo exorcismo aqui. Tem orações deles, que vocês podem reparar que são bem católicas, e tem algumas outras orações. Então, vamos lá. Espírito do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade, Imaculada, Virgem Maria, Anjos, Artanjos, Santos do Céu, desçam sobre mim. Por favor, purifique-me, Senhor, molde-me, encha-me com você mesmo e use-me. Banir todas as forças do mal de mim, destruí-las, desvanecê-los, para que eu possa ser saudável e fazer boas ações. Banir de mim todos os feitiços, feitiçaria, magia negra, malfeitor, gravatas... Acho que eu já falei desse, né? Uhum. Vou pro próximo aqui. Perdão. Acho que foi todos. Foi todos, Anjá. Ah, não. Faltou esse aqui. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso, vencedor das batalhas espirituais, vide em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas, iluminai meus caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me, do inimigo, livrai-me, das tempestades, socorrei-me, dos perigos, protegei-me, dos perseguidos, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, a voz conferido, se para mim, o guerreiro valente, conduzi-me nos caminhos da paz, assim é. Qual foi a luz que a gente precisa? E foi diretão. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando apituriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Posso encerrar e você faz? Pode. Pessoal, então agora eu vou ativar o DNA divino de vocês. A gente está passando por um processo de despertar do nosso DNA. As outras hércitos do DNA estão sendo despertas, por isso que a gente sente tanto mal-estar, moleza, todas essas coisas ruins, é porque o nosso corpo físico não está acompanhando esse upgrade no nosso corpo de luz. A gente está virando mais luz. E com isso a gente também está expandindo a consciência, ativando todos os nossos potenciais latentes, como a pineal, que todo mundo aqui adora, né? Eu quero ativar minha pineal, eu quero ver tudo. Enfim, a gente está recebendo esses upgrades e a gente tem que começar a se alimentar mais de energia, de prana, de ki, de ti. Então façam reiki, façam todas essas técnicas vibracionais que vão alimentando a sua energia, como a mesa multidimensional cuturiana. E nesse finalzinho a gente faz um decreto da Kundalini, do DNA divino, que ajuda a vocês a se alinharem com essas forças que estão chegando, né? Do alto do nosso... Do Sol Central Galáctico, né? O Criador que tudo é. Para que a gente possa se alinhar, tá bom? Então vamos lá. Se quiserem pegar um copo de água agora, nesse momento é bom, depois vocês bebem. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a seiva da Via Láctea, todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo o nosso corpo físico, ancorando nossa espiral, inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 quilamentos divinos conectados ao campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai e Mãe, Gaia, ativando e limpando as cargas promossônicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando nossos corpos em teta e multidimensionais. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme, todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron do nosso ser. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos nós aqui dessa live, transmutando em luz, paz, amor, compaixão e peço que a gente tenha muita proteção arcangélica miguelina e dos nossos irmãos acturianos para todos que estão assistindo a esta live. Que nosso corpo seja blindado com um manto de luz de proteção do Arcanjo Miguel e colocando um macacão líquido transparente, cristalino, espelhado, tecnologia acturiana, para que nossos corpos multidimensionais sejam regenerados, que todos os miasmas, larvas astrais que a gente mesmo faz, sejam, saiam do nosso campo astral, mental e emocional e que a gente se conecte somente com a fonte divina, com a luz crística e com o amor incondicional. Agradeço meus irmãos acturianos por mais uma mesa. Está feito e assim é. Pessoal, agora eu vou fazer, olha, usar a... para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu falo para vocês que eu ensino a... como que falaram? O quântico e o... Espiritual? Não, o gráfico, como que chama? Radiestesia? Olha, a radiestesia que eu faço com essa mesa, eu vou explicar para vocês. Cara, você pode pôr a câmera aqui? Olha, gente, no trabalho de vocês, em vez de usar os gráficos, eu uso o próprio gráfico da mesa, olha. No trabalho, eu quero que o trabalho de vocês, ele se manifeste para dentro da casa de vocês, o quarto, trazendo a prosperidade para dentro da casa de vocês. Na espiritualidade, vocês tragam a energia do passado, que essa energia do passado traga muitos estudos, muita esperteza, que você fique astuto e traga amor para dentro de você. Na família, olha, já não falo nem nada, o tesouro, traga o amor, traga a compaixão. Um é guerreiro, seis, não tenha dúvida, sete, é o amor espiritual dentro de vocês. Olha, na proteção de vocês, na prosperidade, o coração, faça as coisas com amor, é o que eu estou desejando para vocês, em vez de usar gráfico, eu uso a própria carta. Olha, na proteção, as pedras, por que as pedras? As pedras vai deixar você forte, vai deixar você firme, então você tem que ser firme. Então, na sua proteção, pode ter pedras no caminho, mas nós colocamos a cobra, por que a cobra? a cobra mostra que você pode trocar de pele, a cobra mostra a sabedoria, a cobra mostra que também você tem o soro para fazer suas proteções, a cobra mostra que você tem que aceitar a troca da pele, da pele, a cobra mostra que você tem que fechar mais a boca e agir, que assim as coisas vão passar e vão trazer para vocês a graça de Deus como proteção. No relacionamento, os caminhos estão abertos, é maravilhoso. Nas vidas passadas, deixe para trás o que ficou, deixe a torre, a torre é a espiritualidade, já está limpando, a torre mostra que você tem que acostumar com as suas vitórias, porque um é guerreiro, nove é espiritualidade, dez é uma iniciação. Nos amigos, as mensagens chegam, preciso acreditar mais em vocês, mas vamos pedir para chegar amigos com uma montanha, justo e certo. Na magia, que a magia seja dissolvida agora com o exercício de Arcanjo Miguel, que a Karen fez. Então vamos colocar uma carta em cima que você ter uma união com você mesmo e uma união junto com o que a Karen falou, você vai se unir. Na saúde aqui, que é a parte da saúde, olha, nem falo, as águas estão levando embora tudo que tiver de ruim em vocês. O três, vocês têm sorte de ser quem vocês são. E aqui, o meio, que são vocês, que significa o quê? Significa a cegonha, significa a renovação, significa a cegonha, a morte de aquela cobra que apareceu ali e ela come a cobra para proteger vocês. Aceite as mudanças dentro da sua vida. Aí, eu pego um pêndulo aqui emprestado do meu amor e vou aqui fazendo a energia do pêndulo, né? A energia quântica, não é isso? A energia quântica. E pegando esses gráficos no formato de carta, que são as cartas ciganas, mas colocando tudo isso dentro da casa de vocês. Um pão de alinhada. Eu fecho e cego todos os portais, todas as dimensões e todas as subdimensões que foram abertas nessa mesa. Obrigado por poderem estar dentro da casa de vocês. Gratidão, pessoal. Beijo de luz, gente. Até mais. Até quinta-feira. Beijo no coração e até amanhã com o Cristal Cósmico. Vou ter o Devalaia lá, lá no espaço Devalaia. Ele e sua esposa amanhã na entrevista, hein, pessoal? Não percam. Tchau, pessoal.